Fala galera, beleza? Cadinho aqui do canal de Bunch of Figures trazendo mais unboxing top pra vocês, dessa vez o Zoro da linha King of Artists, tá? A linha King of Artists é uma das três principais aí que a gente mais vende aqui na loja, uma das que eu mais gosto, tá? King of Artists e DXF Grandista são aí das melhores linhas aí pra quem coleciona One Piece e hoje a gente vai abrir esse Zoro aqui que tá muito top, é uma pose, cara, demais esse Zoro aqui, então bora abrir e ver como é que ficou. Aqui já estou com o solador montado, tá galera? Primeiro já vamos começar medindo ele, tá? Deixa eu colocar aqui. Cara, a linha King of Artists é uma das que eu mais gosto aí de One Piece. As peças são muito bem feitas. Ele tem aí galera, 17,5cm de altura, 17,5cm, vou aproximar aqui pra vocês, ó. Cara, demais esse Zoro, muito foda esse Zoro, tá? A cicatriz ali, nossa cara, apesar dele não ter sombreamento, seria mais ou menos aí uma peça Super Master Star PC de anime, cara. É, véio, demais essa peça aqui, demais, ó. As espadas aqui, ó. Ao contrário do grandista, ele prende muito bem aqui, a gente não teve dificuldade pra montar aqui e encaixar, ó. Ele tem essa base aqui que vai só no pé de trás, ó. As espadas aqui também muito bem feitas, os catornaços. Tá de calça. Não vamos ser injustos com as meninas também, né? Ó, deixa eu aproximar aqui pra mostrar o rosto dele pra vocês melhor. Ele tá focando lá na caixa. Vou colocar pra focar aqui na frente. Caraca, velho. Cara, demais esse Zoro aqui, galera. Top demais. Fica focando na caixa aqui, ó. Mostrar bem pra vocês os detalhes do rosto dele, cara, demais. Fica mesmo, isso aqui é uma recomendação. Nota 10 pra essa peça aqui. Pra quem coleciona King of Artists, peças assim, mais ou menos nessa escala. Fica a mega recomendação, tá, galera? E pra comprar faz como? A mesma coisa eu vou falar de que eu falei lá do Sunny, tá? Chama direto no WhatsApp, porque essa peça não para em estoque, tá lá? Ela chega e já acha dono na hora, tá? Cara, demais esse Zoro aí, nota 10. Pra comprar, é só chamar a gente no WhatsApp. O link tá na descrição. Não esquece de comentar o que achou dessa peça. e deixar aquele like. Se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro dos reviews, tá, galera? Então eu vou ficando por aqui. Valeu! Falou! Tchau, 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 tchau.